E aí Tá aí galera Um salarão aí Pra tirar Essa cor preta aqui Que é uma praga que dá nela A máquina tá ali Passa por ela, lava Depois sai limpinha O caminhão fica em um lugar inclinado Pra poder laranja cair Tem uma rampazinha Aí cai lá naquela postinha lá embaixo Ele abre ali Só abre pra máquina, a máquina vai lavando Assim que descarregar ela aqui O filme pra vocês tá vendo Aí vocês dão pra ver Que Tem a inclinação aqui Abre o fundo da carroceria E a laranja vai cair Depois ela passa, vai lavando Ali tem uma Tem umas escovas Escovazinhas pra poder lavar Depois ela já sai limpa E brilhando Aí a laranja vem de lá Pé polida aqui Pé polido aqui Pé polido aqui Sobe e vai caindo Vai enchendo o caminhão ali E essa parte aqui É que vai caindo as laranjas pequenas Que a gente chama de birro Ela vai caindo esse compartimento É que é onde é selecionado o tamanho O tamanho da laranja As grandes vai passando E é separada Que as grandes vão pra lá E as pequenas caem aqui Deixa eu ver se eu pego alguma pequena caindo Pra mostrar pra vocês Esse espaçamento aqui Que diz a bitola da laranja A grande passa direto Tá vendo E a pequena caia que tem Isso aqui Deixa eu ver se eu pego uma pequena vinda Pra mostrar pra vocês Acho que essa aí cai Ah não É grande ainda Tá aí galera Ela sobe por ali Como eu mostrei a vocês Vai caindo dentro do caminhão Isso aí galera A diferença da laranja Essa daqui é sem passar Ela fica com essa sujeira aqui Por conta de uma praga Ela fica dessa cor E aqui ela depois de passada na máquina Que ela é lavada E polida Aí fica assim ó Amarelinha e limpinha Muda logo a aparência Muda logo a aparência E aí 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 O celular está descarregando, vou encerrando mais um vídeo por aqui, depois que eu montar mais uma carga eu mostro para vocês, beleza, tamo junto, é nóis. E aí galera, beleza, mais uma vez, mais um carregamento concluído aí, não deu para filmar por conta da correria, mas tá aí, carguinha amarrada, assim que a gente der a última corda, choveu, graças a Deus a gente não carregou debaixo de chuva, tamo aí, vou mostrar um pouquinho para vocês aí, vou encerrando esse vídeo por aqui, beleza. Tá aí, carguinha feita, o carro não dá para lavar porque assim que carrega viaja na mesma noite, tá aí, carregadinho, graças a Deus.